Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Maloy, começando mais um vídeo, começando mais uma semana aqui para vocês. Já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis, tamo junto. Salve bem até. Galera, nesse vídeo eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca, absolutamente nunca, faça alguma coisa por obrigação. Há exceções, lógico. Mas como assim, não fazer as coisas por obsessão, por obrigação, não sei o que e tal. Eu falo o seguinte. Porque esse termo que eu vou usar agora é para a pessoa que quer fazer as coisas atropeladas antes do tempo. Cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu jeito. Você é diferente de mim e eu sou diferente de você. Somos todos diferentes, temos ideias diferentes. É verdade. Só que na vida, galera, o pessoal atropela as coisas. E acaba fazendo tudo tão rápido que depois de 10 anos ela muda de opinião. Entendeu? Digamos assim, tem vários amigos meus que já fez faculdade. Já está formado, tudo. Só que aí eu penso. Será que é isso mesmo que a pessoa queria mesmo? Pegou a... Não sei! Ou ela fez as faculdades só por obrigação, só para falar. Olha, eu tenho faculdade. Entendeu? Uma coisa é você fazer o que gosta. E outra coisa é você fazer por fazer. Só para agradar alguém ou para mostrar para os outros. Olha, eu tenho faculdade também, então eu não estou no nível inferior a você. Você jamais vai ser inferior às outras pessoas. Certo? O que eu digo é o seguinte. Tem um monte de gente aí que faz faculdade. Só que faz faculdade com pressão. Os pais, obviamente, vão pressionar para fazer faculdade. Só que você tem que ver consigo mesmo e ver quando você está preparado para fazer faculdade. Não é logo assim. Terminou o ensino médio, é direto faculdade. Não. Não precisa ser assim. Porque você vai atropelar o seu ritmo. Às vezes você vai fazer uma coisa na qual quem não quer. Às vezes, sei lá, você vai fazer administração. Beleza. Uma boa área. Só que o que acontece? Você vai fazer administração, acaba não gostando, mas acaba se formando nessa área. Aí, quando você entra no mercado de trabalho, você é formado em administração. Você entra em administração. Só que aí, na hora que você vê a rotina da área administrativa, você acaba não gostando daquilo. E você acabou, digamos assim, perdendo tempo com isso. Eu falei, pô, era isso mesmo que eu queria? Por que eu me formei? Eu me formei porque meus pais, digamos assim, me forçaram, entre aspas, a fazer essa faculdade. Hoje em dia, galera, não existe mais esse negócio aí de você seguir a mesma carreira do pai ou da mãe. Não existe mais isso. Acabou. Tipo, ah, meu pai é engenheiro, eu também vou ser engenheiro. Minha mãe é enfermeira, eu também vou ser enfermeira. Não existe mais isso, galera. Você tem que fazer uma profissão na qual você goste. Lógico, com o tempo você vai descobrir isso. Você é dotagem. Você pega uma coisa que realmente gosta, vai fundo nela, velho. Sei lá, você gosta de administração? Vai fundo de administração. Você gosta de TI? Faz TI. Você faz de... Você quer ser designer ou webdesigner? Faz o webdesigner, velho. Tudo que você for fazer na vida, faz com consciência. Não faz por pressão. Não faz uma coisa assim, ah, vou fazer isso daí porque é só pra agradar meus amigos. Você não precisa agradar ninguém, nem seus amigos, nem seus pais. Ninguém. Você tem que fazer uma coisa que goste. Você vai fazer uma coisa que goste e na hora que você vai entrar no mercado de trabalho, vai começar a trabalhar com isso. Falei, olha, isso daqui é uma coisa que eu amo e eu gosto. Pronto. É mil vezes... É bem melhor. Você fazer uma coisa que gosta e seguir a carreira com isso, do que ficar numa carreira que você odeia. Você fez só por obrigação. É horrível isso. Você vai fazer uma coisa que não gosta, não gosta, pronto, acabou. Você não precisa seguir a mesma carreira de seus pais e das suas mães. Pode acontecer sim de você seguir. Não estou falando pra você não seguir. Mas antigamente era muito isso daí. O filho sempre seguia a mesma carreira do pai. Meu pai é doutor, também vou ser doutor. Meu pai é engenheiro, também vou ser engenheiro. Às vezes acaba gostando mesmo, não tem nada contra. Mas estou falando assim, você tem que descobrir consigo mesmo o que você quer da vida. Quer ser engenheiro? Beleza, você vai ser engenheiro se você quiser. Não é impossível. Ser engenheiro não é impossível ser psicólogo. Isso daí, gente, pra você chegar no nível desse tipo de pessoa, você só vai chegar com o tempo. Não é assim, da noite pro dia você vai ser gerente comercial. Você vai ser presidente de uma empresa, diretor de uma empresa. Uma pessoa não chegou ali da noite pro dia. É anos e anos de estudo. E também de trabalho. É com força e dedicação e estudo, principalmente, que você consegue chegar nesses níveis. Mas só que se você não estudar, não fazer um esforço consigo mesmo, você jamais vai chegar nisso daí. Então, pra você chegar nesse nível de categoria, só vai depender de você. Ninguém chega num patamar alto sozinho. Ninguém. Faz a mesma atenção. Ninguém chega num patamar alto sozinho. É sempre com a ajuda de alguém. Você vai chegar lá? Você vai chegar lá. Vai demorar? Vai demorar. Mas, tenha paciência, estuda e você vai chegar onde você quer. E você vai adorar seu trabalho. Você vai chegar no seu trabalho e, pô, é o trabalho que eu gosto, eu tô me sentindo à vontade. Ótimo. Perfeito. E não faça, outra coisa que também o pessoal faz muita cagada. Não faça uma coisa peludinha. Não faça. Porque isso daí é a maior burrice que o pessoal faz. O pessoal só faz isso daí por dinheiro. Tudo bem, o salário é bom e tal. É bom, sim. Mas você gosta. É uma coisa você gostar e não ligar pelo salário. É uma coisa você odiar, mas você faz pelo dinheiro. Que muita gente faz isso. O pessoal só tá naquela carreira ali só por causa do dinheiro. Não é por causa que gosta, é por causa do dinheiro. Não faça esse tipo de cagada, gente. Não vai por causa do dinheiro. Vai porque você gosta. E você se senta à vontade. Certo? É nóis. Tamo junto. Vocês são só, né? Esse é o recado que eu tenho de hoje. É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau.